Música Fatos históricos marcantes, dia 22 de janeiro, avião cruza o Atlântico. Em 22 de janeiro de 1926, Ramon Franco decola da Espanha, Palos de Móger, num avião batizado de Plus Ultra, rumo a Buenos Aires, onde chega em 10 de fevereiro, após sete etapas. Os 10.270 quilômetros foram transpostos em 60 horas de voo. O hidroavião encontra-se no museu da cidade de Lujan. Neste dia também, em 1808, é a chegada no Brasil da família real portuguesa, depois de fugir da invasão francesa de Portugal dois meses antes. Nasceu nesta data, em 1895, Plênio Salgado, jornalista e político brasileiro. E também neste dia, nasceu em 1922, Leonel Brizola, político brasileiro. Faleceu nesta data, em 1972, Miguel Gustavo, compositor e jornalista brasileiro. Saiba mais detalhes no blog fatoshistóricoscsf.blogspot.com.br. Uma produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. 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 Comunicadores Sem Fronteiras Brasil.